Gente, bom dia. Que noite, hein? Que noite tensa. Febre a noite inteira. Tivemos reação à vacina. Tô aqui tomando uma aguinha de coco. Tivemos muita reação. Uma dor no corpo, meu Deus do céu. Ui, nem sei o que dizer. Tomemos a terceira dose, né, da AstraZeneca. A gente tinha feito duas de Pfizer. Eles falaram que tinham que trocar, né, pra intercambiar as vacinas. Então tomamos a AstraZeneca. E a AstraZeneca, ela te humilha antes de te curar, antes de te proteger. Ela deu uma... Mas assim, já tô me sentindo um pouco melhor. Já tô aqui na minha água de coco. Minha mãe falou água de coco, água. Tomar água, se hidrata, mas... Zero vontade de levantar do sofá. Só na força de Jesus mesmo. Mas graças a Deus, tô imunizada. Isso que importa. Tô assim, meio caidinha. Eu fico mandando... Tudo já falou com a minha mãe e com o meu pai, entendeu? Isso é um pouco dramática. Então eu já mando mensagem pros meus pais. Já falo, ai, tô muito mal, por favor. Alguém me ajuda. Aí... Mando foto, assim... É porque eu não mandei as outras fotos. Aí eu mando foto assim... Deixa eu ver se eu tenho. Vou estar pequenininha aqui pra vocês verem. Quando eu morava com os meus pais, eu precisava fazer isso, né? Eles já me viam logo. Mas aí agora eu mando foto mesmo. Falo o que eu tô sentindo. Nossa, gente. Isso é muito a dor no corpo. Assim, eu tô falando aqui dos stories, mas eu tô... Passando bem mal, sabe? Tipo... Não sei descrever. Parece que... Malhei muito. A dor é essa. Malhei muito, muito, muito. E... Muita dor muscular, febre e tal. Mas... Né? Faz parte. Tô imunizada. Isso que importa. Só que eu não tô conseguindo fazer nada hoje. Gravar, fazer nada. Tô aqui, ó. Tô falando. Nem botar o prato na pia, eu botei. Almocei. Deixei aqui. Tô aqui, assim. Falando com vocês. Mas eu, de manhã, acordei e não tava tão mal. Acordei, aí tomei um banho. Depois que eu falei com vocês, né? Tomei um banho, fiz maquiagem. Falei, não, vou me animar. Só que agora... Agora vem a febre. O febre foi...